Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, se o Bahia está interessado em Jean Lucas de verdade, o caminho está aberto agora para o Bahia trazer o atleta. Vocês vão entender mais por que no vídeo de agora, tá? Outra coisa também, parece que o Bahia está interessado muito no mercado sul-americano, não está vindo muita informação do mercado sul-americano para cá. E a informação que vem agora é que o Bahia estaria de olho em um atacante do Uruguai, tá? Campeão do Uruguai, inclusive. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. Vou apresentar para vocês esse atleta. Parece ser um atleta muito bom, promissor e é jovem, viu? E é jovem. Outra coisa também, sugestão de vocês. Mandaram no meu direct várias pessoas sobre Patrick. E eu quero saber de vocês, vou trazer aqui informação sobre Patrick. Patrick, se vocês gostariam desse cara aqui no Bahia ou não. Aí são vocês, eu vou dar minha opinião também, obviamente. Mas foi uma sugestão de vocês, então eu vou trazer aqui, porque vocês comandam aqui o canal. Outra coisa que eu quero trazer também é atualização sobre Scarpa. Muita gente me perguntando, cadê Tom Scarpa? O que é que aconteceu? Atualização e aí ele vem, não vem? Gente, esqueça Scarpa. Esqueça, Scarpa não vem para o Bahia. Não vem, vocês vão entender por que também. No vídeo de agora, tá? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor, você já sabe. Chega aqui assim, deixa o like no vídeo. Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Para você, torcedor Tricolor. E para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo trazendo a sugestão que mandaram para mim. Vocês, seguidores no Instagram e também aqui no YouTube. Olha só o que mandaram para mim. O Meia Patrick não está nos planos do Atlético Mineiro para a temporada de 2024. Esse Patrick teve boa passagem no Internacional, se eu não me engano. Também teve boa passagem no São Paulo. Mas parece que lá no Atlético Mineiro ele não vingou. Ele não jogou nada. Então está aqui. Vamos ver os comentários aqui. Ramon Seixas, que bênção. Depois de uma confirmação do Kardec, uma boa notícia. Torcedor do Atlético achou lindo ter tirado ele do São Paulo na época. Pantera Prena do Caralho se destacando aqui. Foi tretar com o Sene. Mandaram o Rafael por esse bagre. Obrigado. Todo WhatsApp a quem é burro é pouco. Dizia minha avó. Poderia ter ficado no São Paulo. O resto é história. Bom, ninguém aqui está feliz. Ninguém aqui está triste porque ele está saindo. Mas eu quero saber de você. Vocês que mandaram para mim. Você gostaria de Patrick aqui no Bahia? Eu vou dar a minha opinião. Não que ninguém tenha me perguntado. Mas eu vou dar a minha opinião. Eu não traria Patrick. Acho que a gente tem bons volantes. E se for para trazer... Ele não estava jogando lá no Atlético Mineiro. Estava jogando na reserva. Jogou, se eu não me engano, umas 20 partidas. Apenas duas como titular. Não venha bem lá no time do Atlético Mineiro. Particularmente, eu gostaria que o Bahia, se fosse para contratar um outro volante, um jogador mais jovem. Um jogador com que chegasse mais com o status de titular. Porque a gente já tem o Iago Felipe nessa mesma pegada. Apesar que Patrick, se for se botar na balança, eu acho Patrick mais jogador do que o Iago Felipe. Porém, a última temporada dele não foi boa. Então, eu particularmente não traria. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você traria Patrick para o Bahia? Deixa nos comentários. Vamos seguir aqui o nosso giro de notícias. Porque eu quero trazer informação sobre esse cara aqui. Muita gente me perguntando. Gustavo Escarpa. E aí, vai andar? Não vai? Vamos lá. Esqueça, Gustavo Escarpa. O Atlético Mineiro apresentou a oferta ao Nortigan Forest para comprar Escarpa em torno de 4,5 milhões de euros. E saiu na frente dos demais clubes interessados no meia. Os valores agradaram o time inglês e o Galo está confiante para conseguir o retorno do jogador. A formação é de Vene Casagrande. Então, assim, Gustavo Escarpa muito próximo de assinar com o Atlético Mineiro. O atleta não conseguiu se adaptar lá na Europa. Foi para o Nortigan Forest e não conseguiu. Foi para o Olimpiados da Grécia e também não conseguiu performar. Ele gostaria de continuar na Europa, mas... Atlético Mineiro, segundo colocado, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vai disputar Libertadores. Fez uma proposta de 4,5 milhões de euros para comprar atleta. Então, aí vai ficar difícil competir. A não ser que realmente esteja com muita vontade de trazer o atleta e supere essa oferta que eu acho bem difícil. Bom, galera, bora continuar aqui o nosso giro de notícias. Eu quero trazer para vocês agora a informação sobre Jean Lucas. Jean Lucas que surgiu a informação de que o Bahia tem interesse nesse atleta. E se o Bahia, de fato, quer trazer o jogador, o momento é esse. E por que o momento é esse? Vamos lá. Informação que vem de lá do UOL. Santos, sem acordo salarial, Jean Lucas deverá sair em 2024, tá? Olha só por que ele não conseguiu acordo salarial. Jean Lucas provavelmente vai sair do Santos em 2024. O clube sinalizou uma proposta de redução de salarial, olha só. Na ordem de oito vezes menos do que ele recebe. Aí, meu amigo, é muito amor para poder ficar num clube você recebendo oito vezes menos, né? Oito vezes menos do que o meio campista recebe. Pelo contrato acertado na transferência do Mônaco. O caso de Jean Lucas é diferente, por exemplo, de Tomás Incon, que também foi um nome ventilado aqui no Bahia. Acertado de forma livre no mercado, o venezuelano aceitou a redução salarial do Santos numa proporção diferente da de Jean Lucas, contratado de um clube europeu. Prestes a sair do Santos, Jean Lucas desperta interesse no mercado da bola. Inter de Bahia são os clubes de ouro na situação do jogador de 25 anos. Bom, Jean Lucas já é um jogador que o traria, é um jogador que vem jogando, vem jogando até bem, diga-se de passagem. O time do Santos caiu, mas alguns jogadores têm destaque, como por exemplo o Soteldo, como por exemplo esse próprio Jean Lucas. Então, se o Bahia de fato está interessado em trazer, está na hora de ir para cima agora. Porque, de fato, o jogador não deve permanecer lá no time do Santos, porque ninguém vai reduzir seu salário oito vezes. É muito amor. Era o cara ser torcedor de infância do Santos, ter um tom Bahia da vida, pronto. Um eu, um eu reduziria. Eu estou jogando lá no Bahia. O Bahia caiu para a segunda divisão, eu reduziria meu salário para poder tentar tirar o Bahia da segunda divisão e voltar para a primeira divisão. Eu, mas aí sou eu, torcedor, amo o Bahia acima de qualquer coisa. O cara não é torcedor, não amo o Santos acima de qualquer coisa. Ele não vai querer reduzir oito vezes o salário dele para poder ficar lá no Santos, tendo proposta de outros clubes. E pior ainda, tendo proposta de outros clubes, como o Bahia e Internacional. Então, a chance dele sair é monstra. Vamos continuar monitorando a situação. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Bora falar agora sobre esse cara aqui. Você conhece esse cara aí? Pois é. O nome dele é Luciano Rodrigues. Jogador uruguaio, 20 anos. Joga no Liverpool do Uruguai. Atacante, 1,79m. Jogador, jogou, ele é campeão uruguaio, tá? 31 partidas, iniciou 24, marcou 9 gols. Deu 4 assistências. Tem uma média de 3 finalizações por jogo. Uma média de 1 passe decisivo por jogo. Ainda ajuda na marcação também. Tomou dois cartões amarelos. E um vermelho. Jogador jovem, promissor. Muito bem falado lá no Uruguai. E a informação que vem de lá do Uruguai, por Martias Torres. Ele diz o seguinte. Luciano Rodrigues é pretendido por Vasco da Gama, Cruzeiro e Bahia para 2024. Grandes possibilidades do jogador jogar no futebol brasileiro. Eu vou trazer aqui alguns números dele para vocês entenderem no Transfer Market. Mas as informações que vêm do Uruguai são informações muito boas. Luciano Rodrigues, Liverpool. Contrato até 31 de 12 de 2027. 20 anos. Local de nascimento, Montevideo. Posição, centro avante. Jogos de seleção. Já jogou na seleção também. Valor dele, 3 milhões e meio de euros. Tá? 3 milhões e meio de euros. Tá aí informação sobre o atleta. Se você conhece, deixa nos comentários aí. Se presta ou se não presta. Olha, jogador uruguai. O centro avante. 20 anos. É a cara do Grupo City, né? É a cara. Eles adoram jogadores assim. Jogadores novos. Promissores. Que estão bem. É a cara do Grupo City. Eles adoram jogadores nessa pegada aí. Mas é isso. Nada certo. Apenas interesses, sondagens, pesquisa. Vamos ver o que vai acontecer até o início da próxima temporada. Tá bom? Bom, galera. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Até a próxima. Fui. Tchau, 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 tchau.